Sim, hoje a gente vai fazer o unboxing desse maravilhoso AKG Instrumento Wireless System. Esse aqui é o WMS40, ele vem com dois transmitters e um receiver para você conectar na sua mesa, no seu mixer, na sua caixinha de abelha, na sua boom, no seu carro de som, no seu PA. Aqui está a caixa para vocês. Sem mais delongas, vamos para o nosso querido unboxing. Vamos abrir a caixa aqui. Já derrubamos coisa atrás. Que cacete! Pronto, derrubamos a garrafa de whisky. Maravilha! Vamos abrindo de novo aqui. Temos aqui logo de cara um adesivo para você colar onde você quiser. Quem é da época de 1990 e colocava isso aqui na janela. 90, anos 2000, enchia de adesivo na janela. Alguns manuais, para você ver como é que funciona. Manuais, 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 papelada, papelada. Totalmente de garantia. Explicação em japonês, que eu não vou ler essa porcaria. E aqui temos os transmíteres. Aqui dessa caixa. Aqui você já vê aí já. Ele vai uma filha dentro. É um plástico um pouco abaixo da expectativa, por ser um AKG, né? Mas, mesmo assim, ele é bem compacto, ele é bem pequeno. Se for ver. Aqui o plástico, ó. Ah, que beleza de plástico. Aqui dentro dessa caixinha tem o cabo. Vou tirar aqui. Esse aqui é o cabo. Vamos abrir isso aqui. Não, não tem. Vamos pegar a famosa tesoura. Ele vem um cabo mini-axelar. E um P10. Para você conectar o seu instrumento, lógico, né? Serinha aqui. E pronto. Está setado. Só plugar no seu violão, na sua guitarra. Ele já vai estar funcionando. Aqui em cima ele tem um botão de mute. Botão de on e off. Não sei se vai dar para focar na câmera. On e off. Só ligar. Se você quiser mutar, é só colocar no meio. E desligar, é só colocar para trás. Ele tem uma presilha para você colocar no cinto. Ou na bandoleira da sua guitarra. É isso aí. Aqui a mesma situação. Mais um transmitter. Esse aqui no caso eu vou usar para colocar no microfone. Que também está aí para chegar. Mesma coisa. Cabo aqui dentro. Aqui nós temos o receiver. Que é bem compacto. Para falar a verdade. Anteninhas para o lado. Anteninhas. Olha que maravilha. Deixa eu tirar o plastiquinho. Ah, que beleza. Esse som é muito maravilhoso. Aqui está o receiver. Dois botões de volume. Um para cada transmitter. Botão de on e off. Saída balanceada 1 e 2. Um para cada transmitter. Aqui está a frequência de cada um. Saída para você colocar na tomada. Aqui embaixo tem furação para colocar no rack. Ele vem com os acessórios para você encaixar aqui e parafusar. Na verdade não vem com os acessórios. Existem acessórios que você parafusa nele. Aí você encaixa ele no rack. Para ficar bonitinho. Se você tiver uma instrumentação um pouco mais bonitinha. Ele tem a furação para você colocar lá. Por último temos o adaptador DC. Certo? Não vou tirar do plástico. Ah, vou tirar se quiser. Aí, olha. O adaptador DC para você colocar, ligar na tomada. Ah, e aqui também tem as pilhas. Uma para cada transmitter. Que eu acabei de derrubar no chão, obviamente. Vou pegar uma pilha aqui só para vocês verem. É, liga aqui. Ledzinho verde para saber que está ligado. É isso aí. Bom, e para finalizar o vídeo. Aqui estão os transmitters. É um aqui que já está setado para ligar no violão. Esse aqui eu vou usar para colocar o microfone. Mini XLR. Ambos vai uma pilha 2A. Clipezinho para você conectar no cinto. A parte de trás. Vou colocar aqui só para vocês terem uma noção mais ou menos. Ele fica de boa. Fica tranquilo. No caso você coloca atrás, né? Para não ficar essa coisa amostra gigante aqui. Vai enfiar no bolso também, se você quiser. O importante é que ele não tem muito fio para atrapalhar você, né? Agora, medindo mais ou menos. Estou com uma régua aqui. Ele tem mais ou menos uns 7 centímetros de altura. Por... 7 por 6. Mais uns 2 centímetros de gordura. O receiver, ele é bem compacto, bem pequeno mesmo. Ele tem aqui... Cuidado para não riscar. 13 centímetros de altura. Ele vem com 2 nobres para você aumentar e diminuir o volume individualmente. De cada transmitter. Aqui ele tem um indicador de clipagem. Para caso, se estiver estourando o volume, ele vai acender vermelhinho aqui. E aqui, desse lado aqui, ele tem um indicador de que o rádio está funcionando. A frequência de rádio está funcionando. É interessante, bem compacto. Me surpreendi na primeira vez que eu vi. E não vejo a hora de testar ele, para ver se funciona bem. E se esse vídeo aqui chegar a mil likes, eu vou fazer um vídeo testando esse sistema wireless aqui no canal. Zoeira. Eu não vou esperar chegar a mil likes para fazer isso aí. Mas, dá like aí, beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima e falou. Tchau.